É assim ó, segura Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha DJ Bruno te convoca pro mundo da putaria Putaria, putaria DJ Bruno te convoca pro mundo da putaria Putaria, putaria, putaria É noite, é noite e dia Mundo da putaria Farrar, noitada, é tudo pra essas menina Noite, bebida e gandaria É pouco e ainda aproxima a danção De um jeito que é difícil te explicar Mas eu mesmo tô aqui Sou a Davi que vou te falar Mas eu mesmo tô aqui Sou a Davi que vou te falar Harmonião De rato com o som Faz elas, elas É o DJ Bruno, porra Vai, 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 vai E aí de infecção, cê tá mostrão aí Vai, 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 vai Desce e desliza na cabeça da pica Nada vai, te manda aqui no baile, vai, li, vai Desce, vai, desliza, vai, então senta, vai, vai, vai Vai dançar de costas, vai, é gabundo, vai, vai, vai Olha tua buceta, tá caixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Vai, 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 vai Olha tua buceta, tá caixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha DJ Bruno não te convoca Pro mundo da pontaria DJ Bruno não te convoca Pro mundo da pontaria É noite, é noite e dia Mundo da pontaria Noitada, noitada, é tudo pra essas meninas Noite, bebida e gandaria É pouco e ainda aproxima a danção De um jeito que é difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui, sou a Davi que vou te falar Mas eu mesmo tô aqui, sou a Davi que vou te falar Harmonião, te gravo com o som Vai, 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 vai O que é isso?